Pit Stop Lanches, o melhor tropeiro e o melhor churrasquinho da cidade com qualidade e sabor. Venha apreciar nosso cardápio num ambiente aconchegante para você e sua família. Aberto de segunda a sexta, a partir das 18 horas. E ainda aceitamos cartões de crédito para sua melhor opção em pagamento. Pit Stop Lanches, uma família servindo a sua. No bairro Boa Vista, em frente a Coca-Cola. Pit Stop Lanches. Pit Stop Lanches.